Boa tarde, meu amigo tiqueteiro. Eu preciso de um ticket para a Petroguide, por favor. Qual companhia, meu amigo? Temos cinco opções. Azul, preto, verde, vermelho e amarelo. Eu acho que eu vou com o azul. Azul, meu amigo. O seguinte, você vai para Brest, vai passar por Barcelona, de Marcella você vai para Veneza, de Veneza você vai para Zegrave, de Zegrave você vai para Paris, de Paris você vai para Iem, para depois você ir para Kharkov, aí você vai fazer mais uma paradinha, vai ver umas montanhinhas. Vai para Zurique, de Zurique você vai para Brígis, aí você vai passar por Barcelona, de Veneza você vai fazer Grave, de Veneza você vai fazer Grave, de Veneza você vai fazer Grave, de Veneza você vai para Paris, Paris você vai para Iem, Paris você vai para Iem. meu povo General, por favor mate aqueles plebeus que estão me valendo do lente do sul, tá bom? meu porf... eu não consigo acreditar nisso, gente o meu povo, que eu achei que me amava agora está me vaiando durante os meus discursos é, meu imperador talvez eles estejam vaiando o senhor porque você não está fazendo o que eles precisam escolas hospitais mas sim, você está fazendo estátuas que celebram os deuses e essas estátuas parecem um pouco com alguém que eu conheço mas isso é essencial nós precisamos agradecer aos deuses por tudo que nós temos não é mesmo? por falar nisso, general infelizmente não vai dar para construir as muralhas que você tanto queria e as guaritas e os campos de treinamento da 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 Masterchef, parece que estamos perdendo a guerra. Precisamos ir para a sala de planos, analisar praticamente o que faremos. Temos que mandar tropas para Boi. Nós estamos tomando um tremendo cacete lá. E você? Você vai para Porto Belo. Preciso que as tropas fiquem fortes, tá? Ainda bem que você não vai estar lá, senão vai virar Porto Feio. Masterchef, uma das piores piadas do mundo. Eu sei. Masterchef, socorro filho do morrer agora. Eu vou arrancar sua cabeça. Não, peraí. Eu preciso dela. Eu preciso de uma arma. Aográfica de подписação. Engvira! Aplausos. Do... Descalante! Aproximou. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL Não acredito que a gente está perdido. Eu sabia que a gente não devia ter saído de casa sem o meu GPS. Capitãe! Encontramos uma ilha, Capitãe! Ótimo! Já que a gente não sabe para onde a gente está indo, então vamos para aquela ilha. Uau! Aí, Capitãe! Reconheça aquela ilha! É a Ilha de Catan! Ilha de Catan? Vê esse lenha agora, porque aquela ilha só tem ladrão, só tem pilantra e só tem filho da puta! Vai pra já, Capitãe! Hã? Capitãe! Roubaram o lenha! Como assim roubaram o lenha? Você está de brincadeira comigo? Como é que eu... Cadê meu chapéu? Cadê meu navio? Você está de bagahou para amizade! Flكمzinho Flвинcado Fl معues Fluminado 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 Senhor, tenho um carro atrás, senhor! 2.3 segundos Ah, não tem problema nenhum, contanto que não seja o Mansell Senhor, o carro é número 5, nega o Mansell Senhor Mansell, você esqueceu o Capacete Fox Quem precisa dessa porra de capacete? Ah, hoje não, hoje não, Senna Tá maluco, cara? Tá maluco nada, cara? Hoje eu vou ser o vencedor, cara Isso é por aquele tempo que eu fiquei atrás de você, cara Aquelas corridas, aquele campeonato que eu perdi, que eu fui pra brita, cara Hoje eu ganho, cara Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tá bem, hein, meu